Fala galera, o maior site de crédito do mundo está de volta e utilizando o cupom ALEARTS você irá ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. E além disso, você enviando a print comprovando que depositou no site com o cupom do canal no formulário, estará participando do sorteio da louva Cão de Caça. É isso mesmo, manda o print no link da descrição e boa sorte. FURIA e MIBR, MIBR e FURIA, o MIBR é Brasil e vende SHZ, Danoco, Cello, Yell e ele, poutalha, Brasil, Brasil, arte, arte, arte. E a FURIA vende, Vini, arte, Uri, o maestro, o Júnior e ele, cacerato. É naquele ou é naquele? É naquele mesmo, né? Ele ficou na dúvida se era naquele, se era naquele, era naquele, então SHZ devolve o round que estava... É, nossa senhora, 3 arte, 2 cacerato, o MIBR ganhou, né? Mas era a outra line-up. Gatão oficial, obrigado pelo cinquentão, você viu a máquina aí, ó, dos sonhos passando? Um salve para o PHX, melhor solo bomb do Brasil. Ziquei, hein? Ziquei, parece que o MIBR também vem para a trocação, não é bagunça, já estão com 3 armas, Danoco. Que ontem, né? Saiu como mijoco, né? Não vou nem entrar em muitos detalhes, mas depois na comemoração, né? Depois da vitória do MIBR, ele não conseguiu nem comemorar, ele só conseguiu falar que precisava, né? Dar um mijão, velho. Um a um, tudo igual. Cara, eu acho que esse jogo vai ser pegado. Piffer, o PHF, o... O... Montanhas aí, o Pedro, o Mau, o Calypso, o Luckler. O Maestro Júnior caiu de um lado, o Cielo do outro, o Cielo, que, né, foi colocado ali pelo Iel como jogador estrela do time do MIBR. Ele ainda não entrou nessa partida, 0-4 para ele. Molotov, olha lá, calma. Olha o Vini, olha a Algui, a importância da Algui ali do round passado, ó. Vini, 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 linguiçados. Só o Boltalha, existe o mundo, porque tem dois zoados, tem dois ali, ó. O Yuri é o único que tem vida. O Bolt, se ele ganhar esse... Ó, nossa, será? Será? Nossa, ele não imaginou porque rolou um pezinho. Fazer 5 de TR aí, acho que, acredito que o MIBR saia satisfeito desse primeiro tempo. Se não sai satisfeito, sai confiante. Se não sai confiante, sai esperançoso. E se não sai esperançoso, sai achando que pode dar, né? Usar adjetivos para o Bolt, eu já vi gente falando que ele tá parecendo o cabelo do Twists. Tem gente que falou que parece o Capitão Caverna. Tem gente que falou que parece a Cruella, né? Cruella. Nossa, velho. Tá de, tipo, altos e baixos, né? Altos e baixos. Ana Maria Braga, né? O Piu-Piu do Mal, verdade. O Piu-Piu do Mal, aquele Piu-Piu grandão, né? Já viu o Piu-Piu grandão? Nossa, velho. Sete, Fúria, 2 MIBR, 4X4, caiu o Boltalha e caiu o Júnior. Tentou adivinhar onde estaria o Cacerato? O Danuco acaba sendo levado por ele. 4X2, o Cacerato leva mais um. Cacerato tá quente essa partida, hein? 10 kills já pra ele. O Yuri agora faz a trade e só sobrou o Yel, que ainda também não conseguiu entrar no mapa. 8. Não plantaram ainda agora. Nossa, o Boltalha não perdoou. Aí o SHZ que desapareceu, o Júnior leva o Boltz. É só o Yel que tá com 3 de HP. Ele vai pra cima do AW, porque se o AW errar o tiro, ele consegue a kill. Mano, seria isso. Ele vai tentar. Meu amigo! E às vezes com um CT decente, a Arte deu uma balangada na mira, mas acertou por acima do SHZ. O Tchelo vai passando, ó. Não conseguiu trocar com o Fini. Fini leva a melhor já. Volta pro Bomb. Agora o Arte. Olha onde o Arte tá, né, mano? O cachorro do Arte está solta no mapa. E aí, não sabe. O Danuco e o Yel começam a pensar na possibilidade. Sem maldade. Guarda, cara. Sem maldade, porque o próximo round é o último. Eu não sei o que eles vão fazer, mas ganhar um 2x5 é muito difícil. E no próximo round eles vão ter muito menos do que eles têm agora. Que é AW, Colete, AK, Molotov. Olha lá, guardou. Cara, sem sombra de dúvida. Foram lá pra olhar e voltaram. O Adishow, o Júlio, Júlio Tio, o Bruno. E eles vão. Eles vão. Guardou. Guardou. Nossa. Nossa. Aqui a bala, velho. Jogou uma flecha que não cegou. O cara... Olha lá. Dá certo. Tira o Yel. Era melhor ter guardado, velho. Danuco, olha a grana do Danuco agora, ó. Três com pistol. A Fúria sabe. Aqui a Fúria sabe. E ela tem certeza que ela pode se caprichar no pistol. Espancar, né? Meter um 16x3. Por que não? Mas ela sabe que se perder o pistol, existe um mundo que o MIBR cai pra dentro. Cai pra dentro e complica o jogo. Vini leva o Yel. O Danuco leva o Vini. Fica elas por elas. O SHZ falou, ó. Tão passando pela rua. Não, não tão. Mentira. Tão voltando. Voltaram, voltaram. Ó o Arte, velho. Como é que você mata o Arte, velho? Olha isso. Dá. Matou. Matou o Arte, velho. Aparentemente matou. Fica um por um. O Arte foi, né? Fazendo bunny routes. Aéreos. Strafe's. E fez também, né, velho? Acabou morrendo. Mas tá bonito ali enquanto tá vivo. 12x3, 3x3. O Cello sempre fica nessa posição, ó. Mano. Caramba. Caramba. Cello. 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 O jogador estrela do MIBR. Matando mais. O Arte, ele tá. Adulto Arte. Hum. O Cello deu HS ainda. A mira dele não tá nem perto. Deu uma chicoteada ali pro lado, pro outro. Não foi. Muito calibrada. Mas o tiro que pegou no Arte foi HS. Sobrou pro bombe B aí, hein? Não, eles tão girando. Todo mundo pro A. Nossa, olha a leitura. A Fúria falou. Vamos pro B. O MIBR falou. Vamos todo mundo pro A. Agora, meu amigo, você chutou A, cara. Não volta B. Tu chutou A. Tu chutou A. Sustenta. Sustenta a aposta. Nossa, velho. Eles vão dar esse backup e aí vai acabar o jogo. Se eles dar o backup é 16 a 5. Pode por mim, velho. Pode por mim. Se o MIBR dá o backup e acaba 16 a 5. Não deu. Então tem jogo. Então tem jogo. Só que o Arte, ele tá armando uma rapuca. O Arte, o adulto Arte, ele tá armando uma cilada. O adulto Arte com 11 de HP, ele quer causar. Que é agora, ó. Não. Não, ele só foi não morrer. Ele se escondeu pra ninguém matar ele. Adulto Arte, hein? Adulto ou não? Vamos para... Que isso, Arte? Adulto? Ah, ele foi. Matou e foi. Ficou no primeiro. Cacerato caiu. SHZ tinha levado o Arte. Danoco leva o Cacerato. A vantagem da FURIA agora vira pro MIBR 15 a 6. Ninguém acreditou em torcedor do MIBR. Aí, se você acredita nos nove rounds na sequência do MIBR, já deixa um F de chat, um F de fé, um F de força aí pro MIBR, velho. Porque não vai ser nove seguidos. Não é difícil, velho. É difícil. O Bob Vigarista, o Vinte Matar, obrigado por mais subs de presente. O Leon Alves, o Rodrigo, o Tavares, o Vrock. Emote novo. O Paulinho fez emote novo aí do Midar. Midar. Acabei de colocar. Iel leva o Vini. 3x2. O Iel olha de um lado, olha de outro. Acerta o Iel. 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 O Boltz, velho. É? Você tá zicando o Boltz. Você falou assim, ah, eu não vou torcer mais pra esse MIBR, eu vou torcer pro Boltz. Aparentemente, cuidado com o que você torce, né? Porque você tá matando as coisas que você tá torcendo. Yuri matou o dele. Ah, acabou. 3x5. Com o espaço, com 43 segundos pra trabalhar o time da Fúria, vai ser difícil, velho. A não ser, ó, SHC, Cacerato devolve, o Boltalha se foi. SHC com 20 de HP, pode trocar o mapa de mim, porque a Overpass tá acabando. Se já não acabou, vem o SHC com pouca vida, mata o Junior, Celo, treida. Celo, 1x1, virou mão a mão. Cacerato e Celo, quem é mais Clutch? Os puros venham. Os puros venham. Cacerato, com 26 de HP. Esperava em relação ao equilíbrio, né? Dessas duas organizações, mas deu Fúria. E agora vamos ver se vem aí o MIBR pra jogo, ou se a Fúria finaliza agora mesmo. A Fúria vem de Vini, Arty, Yuri, Júnior e El Cacerato. 3x3 até o momento caiu dois pra cada lado vai voltando o time da fúria começa de TR, o mapa é a escolha deles e o MIBR vende SHZ, Tielo, Danuco e ele, puta olha Brasil 0x0, tudo igual, 3x3 C4 não foi plantada a fúria fez que fez, voltou fingiu que ia, voltou foi, voltou e agora tá voltando novamente o final deve ser pro Bombe B a não ser que finja novamente que vá e volte, mas aí o tempo vai ficar acabado, o Iel ele tá na dúvida se passou pra base TR não passou ele tá de CZ uma armadura a longa distância mas se encurtar ela é efetiva tá só esperando ele pegou uma distância interessante ó nossa, velho nossa maestro o Júnior não teve dó e nem piedade passou rasgando a B é da fúria C4 plantada o Júnior tá de P250 tem colete um Cacerato leva o Danuco e aí é só o Boltalha com a sua P2000 ali esperando pra ver se tem aqui ali tem mais bala na P2000 ele vem pra cá pra lá pra cá dá o reload quer né o round já se foi ele quer ver se ele acha aí mais 300 né quer ver aí quase um ataque o MBR ganha da Cloud9 ele precisa ganhar o MBR ou hoje da fúria mano amanhã o jogo do MBR amanhã juro pra você a nave completamente claramente em crise a nave perdeu da fúria e perdeu da da Gambit hoje se amanhã o MBR ganhar da nave o MBR classifica tô falando tô falando é só o KW é só o Megaloo eu falo na maior vontade né tipo porra beleza não quer acreditar eu venho aqui amanhã e acredito mano tá em choque a nave a nave o TR da nave não faz os caras da nave hoje pra quem assistiu às 8 da manhã que foi pouca gente assim mas foi bastante foi a nata 8 da manhã a gente ficou assistindo a nave não fez um ponto quase de TR nos mapas o Yel cobra o Junior 5 x2 ah o round do MBR forte aí nesse primeiro armado eu sei que tinha Mach 10 eu sei que tinha aí ó MP7 bomba plantada cacerato e arte conseguem um bom plant economicamente falando o clutch ficou difícil pra esses dois o clutch cara o clutch o cacerato vai tomando a cutucada o Danoco tá esperando eles querem não quer entregar o round o time do MBR e vem o cello cai o cacerato é só o adulto arte leva o primeiro vai defusando 3x1 tem jogo porra quem vê do link nossa tirou porra saiu faísca do TR ali velho cacerato leva o cello o bolt devolve o bolt o bolt veio pra jogo bença pete a bença era aí que o Boltalha falamos dele ele veio pra jogo agora o Danoco o Yel consegue a kill sabe que tem um homem do campanário é o Yuri ele escutou vindo ó ó ó ó ele já viu ele já viu ele já viu ó nossa o Vini deu uma braçola ali fez o Yel errar o tiro mas o SHZ chega a jeito de ponta cabeça mano que loucura velho que loucura o Vini leva o pro Vini tá jogando fino o Vini ele é meio inferno não adianta cara o Vini ele é muito forte na inferno e o Yel tá aí querendo achar alguém vacilando ó e aí não achou foi achado pelo arte 5x7 já vai virando um 5x8 que é um placar normal se o MBR buscar 6 pontos normal o MBR inclusive já tá no jogo porque esse mapa sempre vira 9x6 ou 8x7 tá ligado então a fúria e aí o 11x6 se o MBR ganhar o próximo round é 11x7 11x7 é jogo já vai Bolts você é louco Bolts leva o Júnior com uma só cai o Yel agora 3x3 tem AUG mano seria interessante sem maldade esse cara da AUG ele até refletir dependendo do que aconteça se não é caso de jogar essa AUG fora ó lá nossa você vai me chamar de lunático mas juro pra você hoje em dia ainda mais no eco seco o Bolts pegar essa AUG pega e joga fora cara eu tô falando mas pode ser que não chegue 50% né ah o cigarrinho pode banir depois você fuma você joga a fumaça nos outros você morre e você chora né porque o cigarrinho ele vai te dar o buzzinho e o buzzinho é pra você entender que cigarro mata né cigarro tinha no campanário se tinha ali no meio falso e aparentemente ele falou tem tem sim ali é o lugar que eles ficam hoje tem flick do maestro hein que isso Júnior nossa paguei paguei nem é paguei não sei né qual eu não sei e depois Fúria e Cloud9 será que a T1 aguenta a Gambit não velho que isso Júnior que isso Arty calma esse é o spray que eu quero pro meu Brasil velho o Bolt já cheio ele mata no spray HS a distância é isso que a gente quer Boltalha 14 a 7 ah não aguentou esse cara eu não sei o que faz você acreditar que um time que investiu que a Cloud9 investiu naquela lineup é um time fraco é bagunça eu não sei os cara tem um general manager que a comunidade internacional de especialistas respeita ele como um bom especialista né aí tem técnico respeitado pela internacional comunidade de especialistas e eles contrataram foram pro mercado com a maleta cheia do dinheiro contrataram os melhores que o dinheiro poderia comprar cara e aí depois de tudo isso você torcedor da Cloud9 vai ficar falando que o time é ridículo sabe que é esse cara que tem a resposta se existir alguma resposta velho então eu acho que o que essa barbinha do Bolt é pra passar a credibilidade olha lá olha lá ele tem a resposta ele tem a resposta ele ficou ali pensando analisando e ele falou já sei eu vou banana e eu vou abrir ali a banana velho então duas kills para o Bolt ó os dois que ficaram passando a mão na barbinha e El e Boltalha foram os dois que mataram no começo do round coincidência alguns um dia vão ousar dizer que sim velho o Boltalha vem novamente pela banana o ó a gente era muito feliz e não sabia né velho nossa o Vini leva o Boltalha 5x3 cai o Cello eu lembrei a época que a gente dominou o mundo e no último round ia o 5 de AW não sei quem é dessa época do Harry porra nossa velho que meu Deus velho acabava todos os jogos da SK os 5 ia de AW velho você ficava na maior good mano parecia os Power Rangers metamorfando velho que você fala nossa a gente ganha e a gente ainda ganha bem velho 16x8 16x8 a Fúria